E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Isso aqui não é porra nenhuma aqui, eu vim do Rio e você é só um bicho. Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato, por que não desafiou o mundo? Quando teve oportunidade, por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade. Venho me desafiando, os versos que eu ponho, cê nunca é metade. Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos. Mano, pra mim tudo foi retrocesso. Se você quer me irmão dessa maneira, deixa pra que eu mesmo comece. Eu não tô dentro do posto, só que agora você não fudeu. Eu não tô dentro do posto, faz favor, pai, parceiro, que sai do meu. Você é do começo, sai do meu, que sai do meu. Que eu saio tudo que tá no meu posto, nesses que eu já matei lá no policial. Eu vou te colocar no pelo lado, pelo jogo sem jogo. Por que não passe você pra poder esquentar? Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo. Tá vendo qual que é? Só dá um a zero, só acaba quando é hora do jogo. Tá bem, então, quem vai ver no qualquer do combate? Agora vai ter um jogo de fight, aí você busca rebante no quase. Para de rebante no quase, meu mano, sabe que eu tô sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que eu não bote no você, não vai ficar eficaz. Tá um a zero pra mim, e agora o mais um, tá difícil de correr atrás. Não tá difícil de correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço a bola correr, enquanto cê acha que eu tinha um relando, tá te perdendo. Porque agora o bagulho vai ser diferente, cê acha que é bom, porque largou na frente. De virada é pena gostoso, pega minha mente. Tá correndo atrás da bola, meu mano tá ligado, tu tá de marola. Johnny tá duplo e que diva vem pra ver. Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola. Não é por minha dor, não é mano que se calou. E se tu for zagueiro, compra um carro. Que pra mim é só se for retrovisor. Não retrovisor, porque é suado. Só tô tirando o retrovisor, porque você ficou no passado. Pega a visão, porque você acha que é bom, mas já ficou no quase. Aí nem bater, cê correu, mas dá bola. Por isso que cê não alcançou o meu passo. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulogadei. Então bora lá continuar com o vídeo. E mais em 3, 2, 1, Irmã Sulogadei. Vão pra do sempre, com um passo à frente, pensamento gigante. E caminhando sempre na paz gigante. Hoje eu vou matar o Alexandre. Porque eu sou big, porque eu cresço mais ainda, quando o jogo é grande. Independente de onde for o lugar. Até porque tem uma coisa que eu vou te lembrar. Você não lembra quando eu sair de SP. Já nasci no RJ, no meu estado eu não vou perder. O meu danço é imaturo. Faço no pistário, no teu peito eu largo um furo. Ele vai cantando, o pistário é imaturo. Quem pensa no passado, não evolui o futuro. Aê, só vai começar assim. Esse cara falou até que ganha de mim. Ganha de mim? Até colero. Você ganhou o alê do passado, então o alê é 2.0. 2.0, mas que legal. Gente, esse ataque eu nem levei a mal. Você foi 2.0 e ficou mal. Era bom e ficou ruim. 2.0, esse é o Nescau. Então não vote. É só Nescau e vou espancar a vaca do Tote. Pode me voar. Pode me voar. É uma mulher pra mim. Fala mentira, toma rima. A verdade toma U. Não rimava comigo. Você toma no meio do cu. Então pega atenção, seu arrombado. Por que você não tá preparado pra representar o estado? Tá ligado? Com as suas, sua vida vai ser uma merda. Pai! Perto, desmonta. E a aldeia? Primeiro house. Já tá lá na ponta. Fala, 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 fala. Fala. Boa noite, matada da aldeia. Boa noite, deixa pra depois. Agora é a hora. O que é nós dois? Sem maldade de ti. Nós tô bem em casa. Você vai acordar depois de uma acordada no bom dia. Já tem medo. É assim que vai ficar. Fim todos e agora fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça. Então não tem problema. Me cuda nos agudos e eu já revolto na viena. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Cê recusa o boa noite, agora sofre o arrepimento de atraso. Cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado. Cê recusa o boa noite, noite é boa, tê amassado. Enquanto, na moral meu mano tá bacana. Infelizmente o Lucão me leva a cadeia na cama. Por que cê tá rimando dentro da bolinha e aí em prato? Bom dia, cê curteu minha nova folhinha. Na boca mais é sangue frio. Claro, como cê tá depois desse desafio? E vai que eu tô tranquilo, calmo, precisa de treino. Me conta você, como é que tá na UTI? Não, não tem problema. Não, não tem problema. Não, não tem problema. 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 Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender. Pega um pouquinho, um por seco da minha essência. Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente. Aí, não, não. Fazer essa vocação. Por isso que eu me joguei na rima e no mundão. É sério, eu faço rato com a emoção. Tô cabeça na minha estante é treino de consolação. Pai, hoje não vai ter como um pato. Nós tem a zona UER, de Leste, Norte e Sul. Tá ligado? Agora você fumou no cu. Você se jogou no mundão, vai fumar o Deus no caos. O mundo é de rao. Então, cara, vai me pode ter no meio do teu cu. E quando eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Eu vim provar, sou rap e a rua é parte de rao. E aquelas palmas de... O MC prepotente, relaxa que depois que cê batalha contra o apolo, dorme eternamente. Como se você abrava de neve, mas agora seu fim já é breve. Você sabe que o apolo é pesado, falar o marechal, meu rap é de leve. Porque assim que eu te mato, meu mano, cê sabe que agora eu faço minhas rimas. Pode rimar que aqui tem ataque, mas bota uma bota que não muda o clima. Você quer a obra do clima, que tédio. Malu, eu vou te matar. Minha marechal, seu nível é médio. De um taco de leve, vai pro que danar. Você vai saber qual é a essência. Mano, eu virei seu tormento. Eu tô te matando no modo vivo e de bônus no meu modo sonolento. Visto que cê não entendeu, cê falou que eu vou dormir pra sempre. Na verdade, eu já lidei. Eu acordei, seis do ventre. Por isso, mano, cachorro trocado. Acho que o apolo tá aposentado. Primeiramente, eu me imaginei dentro do sonho. E hoje, eu te mato, que eu tô rento. Mano, então, o outro cenário de paz. Você sabe que agora eu quero que eu é capaz. Minha marechal é chumbo trocado. É chumbo famaca. É vizinho com postura de rato. Tá ligado, né, meu mano? Que agora esse cara é idiota. Falou que o nível é médio. Meu nível aqui é médio. Chico Chagueto se encontrar foi na derrota. Ah, eu fico a doutoréi pra caramba. Representei do rap. O moleque, representei o samba. Encontrei pinhota, comei em Uberaba. E eu vou falar em Uberlândia. Ele falou que eu tenho um constrói de rato. Mas de trinta vai fazer um bique aí pra gente tem lantia. Sem rodagem, seu verso aqui não aceito com amor. Eu não vou pra desligar. O mouse que você conhece é o do computador. É MC que é praude. Ai, ele acha que é MC. O perante Uberaba agora acaba. Pega o Uber, vai embora daqui. Pega o Uber aqui, eu vou embora daqui. Mas antes de eu ir embora lá fora, eu tenho 99 punchline pra matar esse MC. E aí? Pega o Uber, vai embora daqui. Pega o Uber, vai embora daqui. Pega o Uber, vai embora daqui. E mato lento tão slow Acerca aí tu é garoto, isso nessa flow E mais de papo, cê tá ligado, que tu hoje foi Tá ligado e cantando na batalha da aldeia O rapame acabou de virar um mistereal Isso daí foi legal Quando eu vivo, meu amor, cê sabe que isso é letal Cê chama ele de Leôncio Fatal É que se conhece, faz anos que eu não vejo dessa introdução e tal Toma esse que eu impetendo, cê cê tão gritando à toa Isso é de outro desenho Eu tô na boa, cê tá ligado, meu parceiro Agora eu vou te ver, tu fazia compaixa Eu falei, eu faço uma harmônica, só que eu quero de parar no churrasco Para com isso, meu mano, meu rap é de preto Ei, sabe do que tá aqui hoje, cê fala no espeto Confima na hora, o seu cérebro é um espeto Achei que você ia mudar bem, mas eu sou mais esperto Você é esperto, tá ligado, que o raio te perda Você vem, só que cê não tá perto Você é esperto e eu sou esparta Tá ligado, que você era o Thanos Tá ligado, você tá bambando Perdeu a entrada do infinito e tá fudido fazendo erro Será que você tá no Espartanos? Ei, ô, cê aqui que eu já me aconselho O que é isso aí? 3, 2, 1, e mais Vou saber muito bem essa é a parada Pois eu levei as jóias da Manopla pra minha quebrada Cê sabe muito bem versus avassaladores Olha pra esses mano a cara é dos Precadores MÚSICA Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falow rima, sou o HDK.